Bem, muito bem, bom dia, bom dia, bom dia, você que está ligando o seu rádio agora, que bom nós estarmos juntos, estarmos aí na sua casa, em seu trabalho, em seu automóvel, na cabine do seu caminhão, aonde quer que você esteja, um abraço tamanho família. É bom demais estarmos juntos, porque estamos falando de Deus, falando de vida, de transformação de vida, falando de quem pode mudar e transformar as vidas, pelo seu próprio poder, que é o nosso Deus, em o nome de Jesus. Bom dia, São Vicente, bom dia, Guarujá, alô, gente querida de Praia Grande, Cubatão, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga, Mongaguá, o nosso bom dia, mais bom dia mesmo, e com muita alegria, com muita alegria, nós estamos recebendo nos estúdios da 100% Vida FM, a presença do servo de Deus, Pastor Oswaldo Lobo, Pastor Oswaldo Lobo, que vai conversar com a gente, inclusive você, meu amigo, você, minha amiga, que quiser fazer alguma pergunta, nós já vamos franquear a você o número do WhatsApp, o número do WhatsApp, que você poderá ligar durante a nossa conversa, o pastor estará aqui, estará respondendo a sua pergunta, na medida do possível, então você pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp no 996-9113-7, repito, 996-9113-7 e você também pode baixar o aplicativo, viu, você pode baixar o aplicativo e também falar com a gente pelo aplicativo da rádio cpvfm.com.br E nós estamos hoje no 18º dia do Santo Jejum e Adoração a Deus, no propósito do jejum de Daniel, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e nesse momento recebendo aqui o homem de Deus, Pastor Oswaldo Lobo. Pastor Oswaldo, bom dia, Pastor Oswaldo. Bom dia, querido, bom dia a todos os ouvintes da 100% Vida, aqui na região dessa praia maravilhosa, que lugar lindo, que cidade bonita, Pastor. Estou feliz da vida de estar aqui, viu. Amém, a alegria é nossa, pode ter certeza, eu externo aqui, em nome dos pastores, dos nossos pastores, Pastor Thomas e Pastora Ana, a alegria de termos a sua presença nessa manhã linda de viver. Amém, a alegria é toda nossa. Mas eu acredito que o que menos faz o pregador itinerante é conhecer as cidades, né? É verdade, na verdade, Pastor, eu sou pastor de uma igreja, a Igreja Batista Alameda, mas eu sou pastor numa área que cuida de muitas vítimas, de feridas espirituais, que entram dentro de calabouços espirituais, de prisões, são cativas, mesmo eu sou pastor na área de libertação. E no último ano nós recebemos um convite do nosso pastor, para que nós estivéssemos treinando as igrejas dentro dessa área, porque há uma carência no Brasil de ministros que ensinem biblicamente, dentro de um conteúdo absolutamente verdadeiro das Escrituras Sagradas, a respeito desse tema. Há muita dúvida quando se fala de libertação, de batalha espiritual, há muita confusão, inclusive. As pessoas pensam que libertação e batalha espiritual é a mesma coisa, e não é. São temas paralelos, dentro de um mesmo domínio, mas são assuntos diferentes. E nós temos recebido no nosso gabinete pastoral, no nosso ministério, gente ferida de todo tipo, pastor. E você que é ouvinte, você sabe que você tem visto, você tem percebido a ação das trevas, tentando destruir, anular a felicidade da vida das pessoas, impedir o encontro com Jesus de Nazaré, impedir que as vidas sejam de fato livres. Porque Jesus Cristo, ele veio para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, abrir a porta das prisões, dar vista aos cegos e anunciar o ano do perdão. Pastor Osvaldo, quais são, diante da libertação que o Senhor Jesus promove na vida de uma pessoa, que se propõe a isso, quais são as maiores artimanhas do inimigo? O senhor já citou uma, que é a felicidade, né? A pessoa fica impedida de ser feliz. Por mais que ele se esforce e busque atribuições extras para contribuir com a felicidade, ele não consegue encontrar uma felicidade plena que somente Deus pode oferecer, não é isso? É verdade. Esse é um dos pontos. Outra característica de uma pessoa que está oprimida, que às vezes nem sabe disso, que está sendo oprimida pelas hostes espirituais do mal, mesmo que ele seja uma pessoa boa. Eu quero dizer a você que às vezes você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa que tem um bom coração, uma pessoa, um chefe de família, uma dona de casa, um grande empresário, mas você sente que em alguma coisa da sua vida não está resolvido e está mal. O nome disso é cativeiro espiritual, pastor. Sim. O nome disso é prisão espiritual. Capítulo 10 do livro de Atos, verso 38, diz assim, Como Deus ungiu, a unção, ela é o espírito sobre, pastor. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual o andou por toda parte, fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. O livro de Atos, ele está revelando algumas verdades para a gente. Você perguntou quais são as armas do maligno. Efésios, capítulo 6, diz que ele lança flechas inflamadas, que você deve ter um escudo para se proteger. A primeira arma do diabo é a mentira. O diabo é pai da mentira. João 8, 44, diz que quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele vai tentar lançar a sobrevida da pessoa, ou vai lançar a pessoa dentro de uma fantasia mentirosa, de que ela não pode, que ela não consegue, que ela não vai ter dinheiro, que ela nunca vai ser feliz, que ela vai viver para sempre solitária, que ela nunca vai ser curada. A mentira é uma grande arma das trevas. Em outras palavras, é uma mentira que ele implanta na pessoa e a pessoa acredita nessas mentiras. É uma falsa profecia, pastor. Toda mentira satânica é uma falsa profecia. Então, qual é o contra-ataque? Quando Jesus, ele fala em João 8, 32, ele diz, inclusive diz, o texto começa, Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 36, ainda diz, Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto é muito interessante, porque os judeus ali, eles não entendem, não compreendem o que Jesus está falando. E eles dizem, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz agora que você veio libertar? Na verdade, a pessoa já nasce no cativeiro, pastor. Amargura, culpa, vergonha, quando você fala de rebelião, de revolta, de mentira, pessoas que são consagradas a espíritos imundos no ventre da mãe, são dedicadas em atividades ocultistas, pessoas que vivem com o passado, uma memória amarga, remota, pessoas que foram abusadas na infância, que foram abandonadas, que foram descartadas. Hoje, os relacionamentos, não estou nem falando apenas dos relacionamentos afetivos entre namorado e namorada, entre marido e esposa. Os pais descartam os filhos. Os pais abandonam as famílias. Isso cria, isso causa na vida da pessoa uma instabilidade, um medo. E aí entra a terceira arma do inimigo, é o medo. Então, ele não só quer que você seja triste, infeliz, não quer só mentir. Ele produz medo no coração do homem. Para quê? Porque o medo, pastor, é muito interessante isso. O contrário da fé não é a incredulidade, é o medo. O medo leva você a desconfiar de Deus. O medo leva o homem a imaginar que Deus não vai cumprir a promessa que ele cumpriu. O medo leva o homem à desobediência. A desobediência leva ao pecado. O salário do pecado é a morte. Quando nós tratamos com pessoas que acabaram desobedecendo, trilharam um caminho de mentira, tiveram medo de obedecer, eles acabam caindo dentro de calabouças espirituais e não conseguem sair. E se você não tiver uma atividade de libertação, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a voz. Então, o nosso trabalho tem sido da seguinte maneira, pastor, formar, capacitar e treinar pessoas para que sejam usadas nessa área. Quando se fala de ministério de libertação, nas igrejas, a primeira coisa que o povo imagina é culto de descarrego. São práticas abusivas, são práticas antibíblicas, onde você mais machuca as pessoas, expõe as vítimas do que trata. Então, quando eu digo que há diferença entre libertação, e batalha espiritual, é que a libertação lida com a causa da exploração demoníaca. Então, você, quando trata, você está lidando com o pai da mentira, você tem que conhecer a Bíblia, é a verdade, gente. Então, a libertação vai lidar com a razão pela qual há uma exploração demoníaca. O espírito imundo, é assim que Jesus faz referência a Satanás e seus demônios, é chamado de espírito imundo. O espírito imundo, pastor, ele habita na lixeira, ele habita na imundícia, ele habita no pecado, ele habita na revolta, na rebelião, ele habita no lixo. Então, o que a libertação faz? A libertação faz tirar o lixo de dentro do homem. Então, você leva a pessoa amargurada ao perdão. A amargura, ela vive na mesma estrada da culpa. A amargura, você fica triste comigo porque eu te magoei, porque eu te roubei, porque eu te enganei, porque eu te traí, porque eu te abandonei. Então, você se sente amargo contra mim. A culpa é a mesma direção, o sentido que é o contrário. A culpa, eu fico triste comigo, porque eu roubei, porque eu machuquei, porque eu traí, porque eu abandonei, porque eu desprezei, porque eu descartei. Então, a amargura, você sofre porque alguém te feriu. A culpa, você sofre porque você foi quem feriu. Então, quando você tira o lixo da amargura e da culpa, através do perdão, quando você tira o lixo, que é do ocultismo, existem muitas prisões espirituais, pastor, muitas prisões espirituais, dentro de pecados que a gente não considera aqueles pecados cabeludos. São pecados que não aparecem, mas existe muito lixo dentro do ciúme, dentro da inveja, dentro das competições, dentro de casa, marido e esposa acabam dividindo a casa. Uma casa dividida não subsiste. Então, o Ministério de Libertação, ela lida com as causas. Não importa o tamanho do demônio, importa a razão pela qual o espírito imundo está lá. Uma pessoa que veio me perguntar, pastor, por que isso acontece comigo? Então, existe uma razão para isso, pastor. Então, nós temos que investigar, nós temos que buscar, nós temos que identificar, nós temos que discernir a razão pela qual existe uma exploração maligna. Então, você busca, por exemplo, dentro da idolatria, dentro das práticas e dos pactos de caráter perverso. Você busca dentro dos pecados secretos, das crises familiares, daquilo que está na sombra, na escuridão. Quando a gente lida com libertação, o que você tem que fazer? Trazer luz. Trazer a verdade para o meio da mentira. Já a batalha espiritual é uma outra vertente dentro desse mesmo domínio. A batalha espiritual, ela trata do conflito. é quando você chega numa pessoa, você recebe uma pessoa que tem um quadro de opressão ou de processão demoníaca e você luta ali contra aquele espírito imune para que ele saia da pessoa. Veja bem. Há um exemplo muito claro na Bíblia. Os discípulos estão tratando de um menino. e o pai do menino chama Jesus e diz assim, o meu filho está terrivelmente endemoniado e os seus discípulos, veja bem, discípulos de Cristo, gente que foi enviado para libertar cativos, gente que recebeu de Jesus a autoridade. Jesus diz, eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do mal e nenhum dano vos fala. Mas os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. Jesus então chega até os meninos, chega até os seus discípulos, chega até o menino endemoniado, ele liberta o menino endemoniado e ele vai embora e os discípulos perguntaram para ele, senhor, por que nós não conseguimos libertar? Ele fala por causa da piquinez da vossa fé. Mas essa casta, ou seja, essa hierarquia espiritual maligna só se expele pelo jejum e pela oração. Então, existe uma batalha espiritual. Só para acrescentar, Marcos capítulo 5, Jesus atravessa o lago da Galiléia. Se você tiver um dia oportunidade, eu vou motivar você a ir para Israel. Nós fazemos uma caravana todo ano, a caravana Êxodos que vai para Israel. Você atravessa o mar da Galiléia e você chega na Jordânia, território de Gádara. ali Jesus não tinha nada para fazer. Ele pega só o barco, tem uma tempestade, ele acalma a tempestade, ele vai lá e encontra um endemoniado gadareno. Você pode ler esse texto em Marcos capítulo 5 na sua casa. E quando ele chega lá, o espírito imundo que manifesta, que está manifestado naquele homem que se corta, que vive nos sepulcros, que vive longe da sua família, Jesus pergunta qual o seu nome? E ele diz meu nome é Legião porque somos muitos. Uma Legião é uma porção, é uma fatia do exército romano que é comandada por um tribuno. O centurião comanda as centúrias, são os cem homens. Agora o tribuno ele comanda a Legião. A Legião é uma tropa de guerra, pastor. Nós estamos falando aqui de batalha espiritual. Nós estamos falando aqui de um conflito entre Deus ou entre o povo de Deus e o reino das trevas. Agora o senhor está dizendo aí a respeito de a partir de como diz a Bíblia, o salmista David se em pecado concebeu a minha mãe, a mim, né? Então as atitudes, as artimanhas do inimigo evidentemente já vem desde a tenridade ele atua nessa área. agora há pessoas que no decorrer da vida vão juntando, absorvendo as setas e os dardos inflamados. Nós vamos falar daqui a pouquinho o pastor Oswaldo Lobo que é um dos pregadores que está ministrando hoje em Santos você não pode perder. Ontem foi maravilhoso, hoje será melhor que ontem em o nome do Senhor Jesus. A Rua da Liberdade 442 em Baré próximo ao Canal 5 larga tudo e venha ao encontro de Deus que o milagre de Deus espera por você. Vamos a uma canção e eu já volto com o pastor Oswaldo Lobo. A Alegria está no ar 100% Vida FM O melhor da música gospel A informação O entretenimento E muito mais de Deus 100% Vida FM Muito bom dia, bom dia, que bom nós estarmos juntos agora 12 horas e 23 minutos 12 e 23 Olha a hora gente querida não perca a hora o carro, o caminhão, o ônibus e nem o trem 11 e 23 é que nós vamos até às 13 horas e conosco hoje nos dando a alegria da sua presença o servo do Deus vivo o pastor Oswaldo Lobo de Curitiba além de ser um servo de Deus que é uma grande bênção servir a esse Deus todo poderoso de todo coração alma e entendimento juntamente com a sua família ainda é curitibano já pensou gente? Não é brincadeira não E nós estamos falando de coisas sérias coisas para a sua vida para a sua caminhada porque o que a gente percebe o pastor Oswaldo Lobo é que muitas pessoas muitos casais muitos empresários muitos trabalhadores viviam uma vida relativamente tudo bem relacionamento conjugal tudo bem havia uma amizade uma respeitabilidade e de repente a pessoa começa a perceber que foge o controle de uma das partes e depois que foge o controle de uma das partes acaba dos dois fugindo o controle e a pessoa percebe que não consegue administrar a situação quer no campo social quer no campo da comunhão de um casal quer numa empresa ele perde o controle e nós sabemos que existe o mal nós sabemos porque a Bíblia fala então não adianta a gente querer dizer assim não, o mal não existe não existe não existe ele não vai deixar de existir por conta de você falar existe o mal e o mal como o senhor já disse no programa e está escrito na palavra ele veio para matar roubar e destruir o senhor estava falando sobre algo que nós falamos muito aqui no programa sobre guerra sobre luta sobre batalha espiritual porque na batalha espiritual ou você mata ou você morre ei não estou falando de matar ninguém estou falando de você perder ou vencer a batalha só depende de você acontece isso o pastor Oswaldo Lou está indo tudo bem na vida de uma pessoa de repente ele percebe que as coisas caminham de mal a pior e vai descendo mesmo os porões da vida é uma ação do inimigo então o que acontece pois não eu quero sublinhar uma palavra aqui e o senhor disse o seguinte o mal como se o mal fosse um mundo mal senhor Deus ou pai nosso que está nos céus a gente não ora assim livrai-nos do mal essa tradução não é boa a tradução é livrai-nos do maligno ele é pessoal existe um ser pessoal ele é ele opera contra ele opera na vida dos filhos da desobediência existe um ser maligno que ele não quer apenas que você tenha pastor o mal uma família ruim um casamento difícil uma semana triste esse espírito imundo chamado satanás ele quer te matar pastor ele é assassino desde o princípio ele é homicida então ele tem o senhor usou a palavra certa ele vem pra matar roubar e destruir João 10 10 deixa isso claríssimo só que Jesus de Nazaré se você puder abrir a sua bíblia em casa primeira carta de João capítulo 3 verso 8 diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo Jesus veio para restaurar isso então quando você fala assim a vida da pessoa vai de mal a pior são alianças que você faz são escolhas que você faz a a sedução ela é muito feroz por isso que também Jesus ensinará livrai-nos de cair em tentação você é tentado pastor não só o diabo não quer que você obedeça a ele ele quer que você desobedeça a Deus se você desobedecer a Deus você vai ser entregue a um mundo perverso satanás é um ser brutal cruel maligno assassino não há nada de bom nele ele é mentiroso ele é um tagarela ele é um um alguém que está tem um objetivo que é o que? que é matar o ser humano e como é que ele mata o ser humano? ele mata afastando o ser humano de Deus o que que Jesus veio fazer? veio reconstruir veio ser essa ponte veio ser esse esse caminho que liga o homem a Deus quando você faz uma aliança com Jesus de Nazaré você pode fazer agora em casa você pode estar dirigindo um veículo agora você pode estar onde você estiver trabalhando no seu escritório se você abrir a sua boca porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação se você abrir a sua boca e falar Jesus me salva e você fizer uma aliança com o Cordeiro esse é um princípio é o princípio para que a tua vida destruída seja restaurada a partir do momento que você convida Jesus de Nazaré a partir do momento que você convida o Espírito Santo de Deus para começar a operar na sua vida ele vai levar você o Espírito Santo tem uma uma missão muito nobre a melhor das missões que é convencer o homem do pecado da justiça do juízo então a gente gosta de acusar o mal o problema é o mal é o mundo mal é a vida má é a enfermidade o problema é que o homem está afastado de Deus pastor o ser humano ele diz que é de Deus ele ninguém quer ser do diabo mas ele desobedece reiteradas vezes ele desobedece de maneira sistemática fazendo negócios escuros fraudando traindo sendo desleal pastor estou impressionado impactado com a quantidade de deslealdade nos casamentos a quantidade de gente pastor que entra numa aliança e quebra essa aliança a quantidade de gente que entra num casamento e diz eu vou te amar até o fim e abandona a esposa abandona o marido e diz eu quero é ser feliz achando que esse tipo de comportamento achando que esse tipo de ação não vai trazer nenhum mal na vida dele a quebra da aliança pastor é um dos pecados mais severos que atrai mais problemas na vida das pessoas eu trabalho pastor com jovens que tem desvios ou que tem uma identidade sexual que ela de alguma forma ela é trocada quando eu vou conversar com esses jovens eu pergunto assim quem é seu pai quem é seu pai é sempre essa pergunta e ele fala assim em 50 a 60% dos casos eu não tenho pai a ausência da figura do pai a ausência do sacerdócio masculino e é importante o que o senhor está dizendo o pastor Oswaldo Lobo porque isso é uma constatação que o senhor está falando no no âmbito espiritual mas o que acontece na realidade também no mundo normal porque ainda ontem eu estava ouvindo um professor e uma juíza da infância no Rio de Janeiro falando exatamente isso que infelizmente a figura paterna e a figura materna no crescimento sadio emocional e espiritual de uma criança é importantíssimo ao ponto de que segundo as pesquisas que essa juíza do Rio de Janeiro falava que o maior número de jovens que estão envolvidos ou em drogas ou qualquer tipo ou outro de delinquência são provenientes de infelizmente lar desestruturados especialmente com a ausência do pai ou da mãe e principalmente de ambos ou então de Deus porque se Deus está no negócio é diferente é verdade então pessoa entra no relacionamento de uma aliança de casamento e descarta como se não tivesse valor e é justamente ali no princípio no gênese que Deus estabeleceu a proteção espiritual o homem deixará pai e mãe uniciar a mulher e serão uma só carne e o que Deus uniu o homem não vai separar uma aliança celebrada pastor não precisa ser aliança na igreja não tem muita gente que pensa não vou casar na igreja não é isso o próprio ato conjugal o próprio ato sexual ele já liga a pessoa primeiro os corintios capítulo 6 diz que aquele que se une a prostituta se faz uma só a alma com ela então existe uma ligação espiritual existe um vínculo espiritual você vai ver a vida das pessoas que tiveram diversos parceiros sexuais preste atenção nisso quanto mais parceiro sexual a pessoa tem mais solitário ela se transforma por quê? porque o sexo ele foi criado para preencher a lacuna da solidão não é bom que o homem esteja só faliei uma ajudadora idônea então a partir do momento em que ele celebra uma aliança e quebra essa aliança celebra uma aliança e quebra essa aliança celebra uma aliança e quebra essa aliança a pessoa pode ser o fulano pode ser ateu ele pode ser descrente pode ser quem ele for pastor ele vai olhar para a vida dele e vai ver que isso é uma realidade não adianta ele fugir daquilo que é o princípio de Deus ele está se submetendo a uma rede diabólica exatamente as artimanhas do inimigo então quando você retira a figura do pai ou a figura da mãe quando você tem um lar tóxico nós trabalhamos por exemplo com jovens drogados olha que coisa interessante pastor a mãe chega para mim o pai o meu filho é um problema e ele usa droga então nós pegamos esse jovem e levamos para a casa de recuperação ele passa lá um dois três seis nove meses nove meses ele passa lá e chega lá depois de nove meses ele não usa mais droga não ele está limpo ele não tem mais nada ele não tem mais vício ele não tem mais o hábito ele está um homem transformado aí você pega esse jovem e leva ele de volta para a casa dele um mês depois ele já está usando droga de novo por que pastor porque o lar dele é tóxico existe um ambiente hostil dentro de casa então a mãe diz que o filho é o problema quando na verdade quem é o problema o problema é quem está gerando o filho é o problema quem está e aí pastor o senhor falou a verdade é uma casa sem Deus é uma casa onde as pessoas dizem que são de Deus mas descumprem os princípios os conceitos de vida eterna os princípios de alegria que Deus propõe eu estou conversando com o pastor Oswaldo Lobo que está ministrando na igreja 100% vida aqui em Santos hoje hoje rua da liberdade 442 em Baré próximo ao canal 5 repito rua da liberdade 442 em Baré próximo ao canal 5 lugar de gente feliz e o milagre de Deus espera por você eu tenho uma pergunta de um ouvinte aumente o volume do rádio vamos saber o que o ouvinte quer perguntar ao pastor Oswaldo Lobo e ao programa amanhã com Deus bom dia irmãos bom dia pastor meu nome é Zilda de Santos estou acompanhando o seminário acompanho pelo pelo youtube pastor abençoado Oswaldo Lobo meu irmão Oswaldo pastor querido gostaria de saber estou passando por um deserto praticamente sozinha só com Jesus ao meu lado eu preciso salvar a vida de um filho que se entregou está se entregando totalmente aos pecados mais bárbaros que existe adultério drogas é e o outro lado exorcismo essas coisas horrorosas e ele mora junto comigo eu não estou me sentindo bem ao lado desse menino que eu sinto que não é meu filho e sim entidades e sim o demônio e eu estou praticando tudo o que o senhor está ensinando em nome de Jesus eu peço para que esse cativeiro que eu saia dele meu nome é Isilda Elias em nome de Jesus eu te peço pastor amém hoje irei novamente a conferência que Deus te abençoe irmã Zilda obrigado obrigado pela sua participação em o nome do senhor Jesus Cristo de Nazaré então Zilda obrigado pela sua pergunta uma pergunta pertinente e uma história que se repete em muitos lares em muitas casos então como eu disse aqui a senhora falou o seguinte que a senhora está sozinha com ele eu pergunto primeira coisa onde é que está o pai desse rapaz onde está a figura paterna mas nós não vamos culpar ninguém porque Jesus não veio para culpar ninguém não pastor verdade Jesus veio para libertar cativos graças a Deus Jesus pergunta para aquela mulher que ia ser apedrejada onde estão os teus acusadores e ela diz foram embora pois eu também não te condeno vai e não peques mais a primeira coisa que a senhora precisa entender e que deserto tem para todo mundo todo mundo passou por deserto Abraão passou para o deserto Isaac foi para o deserto Jacó foi para o deserto Jacó dorme no deserto com a cabeça numa pedra Moisés foi para o deserto ficou 40 anos no deserto Isaías foi para o deserto Jesus foi para o deserto João Batista era a voz do que clama no deserto todos os homens de Deus todos vão passar por deserto e Deus tem um deserto sob medida para todos nós esse deserto ele serve para provar gente e não para reprovar quando a senhora fala de salvar um filho na verdade esse filho ele perdeu a identidade dele quando você fala assim eu não reconheço mais o meu filho quando a senhora fala que ele está vivendo em adultério em drogas que a senhora não reconhece mais de fato isso é uma operação do engano aquele jovem como nós citamos de Marcos capítulo 5 Jesus pergunta qual é teu nome? ele tinha um nome ele tinha um nome só que ele responde meu nome é Legião ele perdeu a identidade dele e Satanás faz isso com todo mundo pastor a Bíblia diz em 1 João que nós somos filhos de Deus e ainda há de ser manifesto o que havemos de ser quando Jesus é batizado no Jordão Deus diz esse é o meu filho amado em quem me compraso só que Satanás ele vive o que? duvidando e experimentando a gente para que a gente não se sinta filho Jesus está no deserto e Satanás pergunta se tu és o filho de Deus quer dizer ele questiona a identidade transforma essas pedras em pães se tu és o filho de Deus lança-te daqui abaixo Jesus está na cruz e ele pergunta se tu és o filho de Deus salva-te a tia a nós também se tu és o filho de Deus faz um sinal para que criamos então essa identidade que ela é perdida ela precisa ser restaurada Satanás ele bateu a carteira do seu filho e roubou a identidade dele ele hoje sofre uma anemnese espiritual agora vamos resolver essa questão minha irmã existem castas como eu disse aqui que só saem com jejum em oração comece a lançar no mundo espiritual uma palavra de salvação sobre seu filho quando você orar a Bíblia diz que quem ora deve orar com fé em nada duvidando porque aquele que duvida é semelhante a onda do mar que é levada de um lado para o outro não pense o tal que receberá do senhor coisa alguma quando você ora ore e diga assim senhor eu quero meu filho de volta eu quero aquela criança que um dia foi criança que um dia serviu a Deus que um dia que eu fui eu quero ele de volta e você precisa aprender a lançar uma palavra de autoridade contra as trevas você precisa aprender a lançar uma palavra contra o mal você precisa entender que aquilo que você fala ele funciona no mundo espiritual se tu tiveres fé como um grão de mostarda tu dirás ao monte sai daqui vai pra lá e nada será impossível vamos falar a verdade aqui pastor alguém aqui já viu um monte voar? creio que não porque que o monte não voa? porque é impossível voar é impossível e é isso que Jesus está falando se você crer e a tua palavra tua boca profetizar tua boca lançar uma palavra de benção isso vai se cumprir Jesus está no meio de uma tempestade ele diz cala-te vento quieta-te mar e a tempestade acalmou poderão reviver esses ossos secos ali está o profeta diante do vale de ossos sequíssimos ele falou tu sabe senhor tu sabes uma conversa profetiza quando Josué está sob o ataque dos amalequitas dos amorreus capítulo 10 ele fala tu sol para em Gibeão e tua lua detenha-se no vale de Ajalão e o tempo parou na verdade você sabe que o tempo não parou pastor nós vivemos um planeta que vive em uma órbita dentro de um sistema parou tudo não é que parou a terra não é que parou o sol não é que parou a lua é que o tempo parou porque o universo parou então minha irmã Zilda se você pode crer não desista esse deserto tem dia para acabar tem hora para acabar eu quero dar uma palavra de vitória para a irmã não desista do seu filho porque Jesus de Nazaré não desiste de ninguém Jesus de Nazaré não abandona ninguém a senhora não vai abandonar seu filho e comece a dizer que seu filho um dia vai estar com a senhora louvando ao senhor na igreja 100% vida ao seu lado entregando a vida ao senhor Jesus e tendo a vida restaurada amém nós estamos conversando com o pastor Oswaldo Lobo que estará ministrando hoje hoje na igreja 100% vida rua da liberdade 442 em Baré próximo ao canal 5 você está na melhor companhia 100% vida a rádio que mais cresce na audiência na baixada bom dia muito bem meu amigo agora 11 horas e 47 minutos eu sei que você está gostando de ouvir a ministração da palavra através da instrumentalidade do servo de Deus o pastor Oswaldo Lobo mas olha você precisa você deve estar conosco hoje 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 na rua da liberdade 442 o pastor Oswaldo estará ministrando a palavra de Deus hoje na 100% vida aqui em Santos e você que é de São Vicente não se preocupe ele estará também ministrando a palavra em São Vicente esta semana portanto você que vai estar em Santos haverá culto também em São Vicente e ele estará também ministrando a palavra de Deus lá em aqui em São Vicente pertinho do nosso lado e vai chegar também o pastor Rafael Belo do Rio de Janeiro moço de Deus moço abençoado meu amigo já há muitos anos também e hoje o pastor Oswaldo Lobo estará na 100% vida aqui em Santos às 20 horas chega um pouquinho mais cedo para você ter um lugar bem legal para ouvir a palavra de Deus eu tenho certeza que você vai sair abençoado não sei como você vai chegar mas eu sei como você vai sair em o nome de Jesus eu quero desejar pastor Oswaldo Lobo agradecer a sua presença juntamente com seu filho o Arthur quero agradecer a sua presença que Deus o abençoe que Deus os abençoe em sua vida seu ministério em nome do Senhor Jesus e também do nosso pastor do servo de Deus pastor Thomas Soderbergh e da sua esposa pastora Ana Soderbergh eu uso as palavras deles para agradecer a sua presença conosco tanto na igreja quanto aqui no programa nosso de cada dia amanhã com Deus tá bom vamos aproveitar essa oportunidade e querendo Deus o Senhor voltará durante esses dias hoje é quinto ainda temos até sábado o programa voltará aqui ainda no programa amanhã com Deus o show da manhã mas show espiritual de bênção de vitória de graça de bondade de Deus então eu quero convidar agora você meu amigo você minha amiga onde quer que você esteja mas pastor não vai ter uma oração daqui a pouco vai ter daqui a pouquinho mas vamos fazer mais uma oração porque oração nós ouvimos Deus falando conosco através da sua palavra agora quando a gente ora é a gente falando com Deus o poder não está em quem fala o poder está em quem ouve em quem ouve o clamor do necessitado a Bíblia diz que aqueles que clamam com sinceridade de coração a um Deus no céu que ouve o gemido do necessitado oh glória a Deus então nesse momento meu amigo minha amiga onde quer que você esteja aproxime-se do seu rádio abra o seu coração juntamente com o pastor Oswaldo Lobo nós vamos a primeira oração no programa de hoje vamos conversar com Deus se você puder querido se você estiver enfermo e puder coloque a sua mão sobre a sua enfermidade quero falar para a dona Zilda e para todas as mães que estão ouvindo a gente que tem filhos afastados que tem filhos envolvidos com esses problemas que são graves na vida deles se você tem um lar que está vazio eu quero que você agora pense nesse filho se puder vá para a cama desse filho se puder chame esse filho para perto de você agora chame seu esposo chame as pessoas que estão perto eu quero orar por você Senhor Deus e Pai que está nos céus bendito é o teu nome nós queremos em nome de Jesus de Nazaré lembrar que o Senhor é Deus do perto o Senhor é Deus do longe o teu ouvido Pai não está agravado não está fechado para que não possa ouvir e nem a tua mão não está encolhida para que não possa alcançar eu quero em nome de Jesus abençoar essa casa e essa vida eu quero anunciar a chegada do reino dos céus sobre essa história eu quero lançar a autoridade do Senhor sobre essa casa sobre cada um desse que tem sofrendo eu na autoridade do nome de Jesus repreendo toda a enfermidade que um dia entrou no corpo dessa pessoa todo o espírito de depressão de tristeza todo o espírito de suicídio e de morte saia dessa vida dessa casa e dessa história em nome de Jesus toda a rebelião toda a confusão e toda a guerra todo o espírito de divisão eu repreendo em nome de Jesus de Nazaré o Cordeiro de Deus mas eu libero uma palavra de bênção eu reclamo o poder do sangue do Cordeiro o sangue do Cordeiro da Páscoa nos umbrais dessa casa nós desautorizamos no mundo espiritual toda a arma preparada toda a ação do mal contra essas vidas anunciamos a bênção do Senhor a paz do Senhor e que a bondade e a misericórdia do Senhor persigam essa vida por todos os seus dias e eles sejam fartos de paz de sossego e da bênção do Senhor em nome de Jesus de Nazaré amém amém e amém graças a Deus eu quero aproveitar pastor sim pastor eu quero deixar um endereço na internet posso fazer isso? pois não nós temos um site na internet é o pastorlobo.com você digita www.pastorlobo.com ali tem uma série de materiais nós temos dois livros publicados estamos publicando o terceiro o primeiro foi o Autoridade sobre as Trevas o segundo Blindagem contra as Trevas Armadura de Deus no Salmo 91 e estamos lançando agora um outro livro sobre batalha espiritual e nós temos um canal no Youtube que tem diversas ali dezenas de mensagens tá bom? chama-se Oswaldo Lobo você digita Oswaldo Lobo curte o nosso canal no Youtube e você vai ser abençoado como você ter sido abençoado aqui na 100% vida amém muito obrigado querido agradeço obrigado pastor Oswaldo Lobo obrigado também aos meus amigos irmãos companheiros de ministério ao Igor que está aqui que está aqui assessorando trabalhando na obra também ao pastor Cleito Roger Vodovas um grande abraço e mais uma vez obrigado em nome do pastor Thomas Soderberg e da pastora Ana Soderberg e fique com a gente muito mais emoção em sua vida encerrou encerrou agora viu pessoal eu vi e erst e Mang e Obrigado.